Eu não sabia onde era O bairro Aí pronto, aí ficou acontecendo isso Aí nesse término, que foi no começo do ano Ele, que nem eu já disse, ele ficava indo lá em casa E aí vinha a questão das ameaças Pessoal que acompanha a gente no canal no YouTube Nós estamos aqui então com o esposo da moça que foi presa Recusada de ter decapitado um mototaxista Ele conversando com a gente aqui no nosso canal no YouTube Ele está explicando o seguinte, dois pontos O primeiro, que ele não sabia da situação, do relacionamento E também explicando esse outro ponto Que o pessoal afirmando que ele sabia E outro ponto você quer colocar O motivo pelo que aconteceu Você disse que ela falou a verdade E o motivo foi aquele mesmo que ela falou? Foi sim, Mítio Ele andava lá na zona rural Quando a gente estava morando lá Pulava o nosso muro Quando a gente estava dentro de casa dormindo Pegava as calcinhas dela Que estavam lá na área de serviço Jogava no chão Pegava os produtos Que ela lavava quando Jogava no chão Na nossa casa tem um corredor Ele ia devagarzinho A gente estava dormindo Chegava lá na porta do nosso quarto Está entendendo? E fez E fez safadeza Esperma Jogou esperma Ele cometeu ato libidinoso ali Meu Deus do céu Na nossa Que coisa Exato Na nossa janela Aí eu Aí estava A parede toda suja Que ainda está lá Então está aí Essa situação Você acha que esse Foi o motivo realmente Pelo qual ela cometeu o ato? Porque ela tinha medo de perder Você E não queria que a família de vocês Se destroçasse por causa disso Exatamente Você perdoaria ela? Sim Sim E eu A gente somos Todos pecadores E eu estou Me pegando muito com Deus Ouvindo a palavra do Senhor E E perdoaria ela E a E a A minha filha pede Pai Tenha paciência com a minha mãe Que todo Todo ser humano erra Quando ela sair Com fé em Deus Tudo vai dar certo E E Ah Só pode julgar a gente Deus Ok Está aí portanto A gente conversando com o cidadão Né